Bom dia, Ana Rebeca. Um abraço aos ouvintes. Aqui estamos neste sábado pela manhã, no Manhã Cidade, para, como sempre acontece, darmos um balanço do futebol pernambucano e do próprio futebol nordestino. Nós tivemos, ao longo desta semana, a segunda rodada do Campeonato Pernambucano. A surpresa maior foi, inegavelmente, a vitória do Retro contra o Sport pelo placar de 4 tentos a 2, jogo realizado na Arena de Pernambuco, com o Sport facilitando o trabalho do adversário, além da escalação inicial errada do técnico Brunelho. Com a derrota, o Sport se obriga a vencer o Clássico esta tarde contra a equipe tricolor. O Retro lidera o campeonato com 6 pontos e o melhor saldo de gols. Outro jogo, o Maguari jogando em casa, venceu ao Petolina. Primeira vitória do time de Bonito. Além desse, tivemos o Flamengo perdendo para a equipe tricolor no Arruda, pelo placar de 1 a 0, e o Afogados perdendo em casa para o Náutico, também com o placar de 1 a 0. No Lacerdão, o Central vencia por 3 a 0, relaxou, cansou, teve falhas e tomou 2 gols da equipe do Porto, mas terminou vencendo por 3 a 2, soma 6 pontos e está ali na segunda colocação do Campeonato Pernambucano. O jogo entre Maguari e Sport, que seria em Bonito, será nos aflitos, a pedido da equipe do Maguari, semana que vem. Outro detalhe, o Sport com essa mudança foi beneficiado. O Sport vai ter nada mais, nada menos, que 8 jogos na capital pernambucana. E pouco importa se é no Arruda, no Náutico, ou então na Arena, mas são 8 jogos para o time leonino, onde o Rubro Negro terá apenas um jogo fora da capital pernambucana. Coincidência ou não, o Sport foi favorecido com esse remanejamento. A novidade da Federação é que os repórteres, nos jogos transmitidos ao vivo, não poderão mais ficar dentro do campo, ou ao redor do campo. Terão que trabalhar nas cabines. Lamentavelmente, é uma decisão que poucos entenderam e não tinha motivo para isso, a não ser imposição da televisão. O Central joga amanhã contra o Flamengo. O jogo seria em Belo Jardim, mas foi a pedido do Flamengo, transferido para a cidade de Bonito, que tem um bom gramado, consequentemente, um campo neutro. Eu entendo que essa mudança favoreceu ao time do Central, que se vencer, fica na cabeça aí, a depender do clássico e a depender também do resultado do jogo do retrô. O Central, para fechar a segunda rodada, terminou vencendo ao Porto pelo placar de 3x2, chegou a 3x0, mas relaxou depois dos 3x0, cansou, falhou e terminou tomando dois gols do Porto, placar final 3x2. Para esse fim de semana, além do clássico entre Esporte e Santa Cruz, teremos o jogo entre Náutico e Maguari, aflitos, Flamengo e Central, como disse lá em Bonito, Afogados e Porto, no Sertão Pernambucano. Esse jogo afogado em Portos será exatamente na segunda-feira, e não no sábado, nem tampouco no domingo. Sendo assim, repetindo a terceira rodada para vocês. Esporte e Santa, Retro e Petrolina, Náutico e Maguari, Flamengo e Central em Bonito, Afogados e Porto, na segunda-feira, fechando a terceira rodada do campeonato, que tem tido bons públicos e também bons percentuais de gols assinalados. Saiu na quinta-feira passada os grupos da Copa do Nordeste. Grupo A, Ceará, Esporte, Regatas, Vitória, Botafogo da Paraíba, América do Natal, Maranhão e River. Grupo B, Fortaleza, Bahia, Nalto, ABC, Altos, Juazeiro, 13 e Itabaiá. Qual o detalhe inicial da Copa do Nordeste? É que o Grupo A jogará contra o Grupo B. Nos confrontos, no final, classificam-se quatro equipes. Quatro do Grupo A, consequentemente, quatro do Grupo B. Aí já muda exatamente o critério. As quatro equipes do Grupo A jogarão entre si e as quatro equipes do Grupo B também jogarão entre si. Então, muita movimentação, começando pelo Clássico esta tarde, tudo isso com a cobertura da Rádio Cidade e dando aquele show de audiência esportiva. Um abraço, Rebeca. Bom fim de semana para você. Bom fim de semana para os ouvintes. Daqui a pouco, eu estarei na transmissão de Esporte e Santa ao lado de Edson Silva. Fiquem com Deus.